Olá gente, se você aí tá querendo conhecer o perfume de O Boticário Egeo Vanilla Vibe, você tá no vídeo certo! Hoje tem resenha aqui no canal desse perfume maravilhoso e eu vou contar tudinho sobre ele detalhe por detalhe mas antes de assistir esse vídeo já te peço pra se inscrever aqui no canal dá um like aí pra ajudar na divulgação do canal e não se esquece de ativar o sininho que aí você vai receber sempre em primeira mão todos os vídeos todas as resenhas de perfumes aqui do canal então vamos lá assistir esse vídeo, roda a vinheta! E vamos começar essa resenha falando sobre a embalagem desse perfume olhem como ele tá lindo vamos começar falando da caixinha, gente? olhem que linda essa caixinha veio num azul bem vivo, um azul céu tem esses detalhes aqui em rosa bebê e veio um cupcake aqui nessa caixinha que guarde muito bem esse cupcake porque ele tem muita referência sobre esse perfume então Vanilla Vibe, o cupcake em alto relevo ele tem 90ml aqui dentro veio super bem protegido olha, bem direitinho, tá vendo? e olha o que vem escrito na caixinha se divertir é provocar sensações intensas Egeo te convida a experimentar uma combinação inusitada todo o contraste entre a baunilha e a pimenta harmonizados em uma fragrância que provoca todos os sentidos Vanilla Vibe, a doçura da baunilha artesanal combinada ao toque picante da pimenta rosa cria uma fragrância oriental aditiva e sutilmente especiada gente, que perfume eu já te adianto que esse é o perfume nacional que mais fixa na minha pele sim, de que é isso? sim, ele é uma bombinha e olha, a embalagem dele em si é fosca, tá? ele é muito bonitinho mesmo aqui atrás não tem nada, mas também todo fosquinho no azul o Egeo dele é em alto relevo e ele é muito bonitinho diferente dos outros Egeos ele não vem na latinha, né? mas não perdeu sua beleza e sua sofisticação porque esse perfume aqui é maravilhoso a tampinha dele é prata e tem um Bzinho aqui de boticário ele é bem sofisticado mesmo no quesito embalagem e eu amei essa corzinha aqui dele bem menininha já fala tudo sobre esse perfume eu considero esse perfume aqui muito menininha muito mesmo vou borrifar aqui com vocês esse perfume gente, ele é muito cheirosinho assim que eu borrifo ele eu sinto um cheiro de doce sabe o cupcake que eu falei pra vocês? eu sinto o cheiro de cupcake saindo do forno mas o cupcake vindo pra perfumaria, sabe? então eu considero ele sim um perfume gourmand porque eu sinto esse cheirinho de coisinha pra comer ele é muito gostoso e esse perfume, como eu falei pra vocês ele é realmente uma bombinha ele fixa muito na minha pele já vamos falar sobre fixação e projeção já porque eu sei que é o que você tá aí querendo mais saber a fixação dele na minha pele sem brincadeira de 12 a 14 horas minha pele super se deu com esse perfume aqui ele fixou demais coisa assim, de eu colocar 8 horas da manhã e 8 horas da noite quando chego em casa eu ainda tô sentindo o cheiro do perfume e vou além quando eu tomo banho 8 horas da noite e eu saio do banho eu ainda sinto o cheiro dele aí sabe o que eu fiquei pensando? gente, será que esse perfume grudou no meu cabelo? porque não é possível eu ainda tô sentindo o cheiro do perfume no cabelo fixar mais, né? mas não ele fica mesmo na pele é um cheiro muito, muito, muito gostoso a projeção dele é de 2 horas sim eu coloco e as pessoas sentem fica no ar é um perfume que deixa o seu rastro você sai e o cheiro continua ali onde você tava antes é um perfume muito bom muito cheiroso e que super vale a pena, gente porque eu vou te falar um perfume nacional esse daqui eu ganhei de presente já falando minha experiência com o perfume eu ganhei de presente esses dias aqui eu tava gravando o vídeo sobre perfume o meu noivo chegou me deu uma caixinha e falou toma, é um presente pra você aí eu, é comida? aí eu, presente do nada, né? a gente ganha presente assim do nada assim aí eu, e ele já sabia que eu tava querendo muito sentir o cheiro desse perfume aqui eu já tinha ido na Boticário borrifar pra saber como ficaria na minha pele e tal gostei toda hora eu falava caramba, aquele cheiro é muito bom e tá em promoção, né? ele tá R$75 de R$75 a R$80 depende muito aí de site e loja e aí ele chegou pra mim e quando eu abri eu faltei chorar, gente porque eu, ai e agora tá entrando o mês do meu aniversário, né? então eu já ganhei meu presente de aniversário o meu Egeuzinho Vanilla Vibe, gente tô muito feliz de ter ganhado ele porque é um perfume que provavelmente quase certo que eu vou levar pra minha vida e eu tô usando ele como perfume assinatura, tá? todos os dias foi algo automático não foi nem planejado ah, vou usar como assinatura não eu vou, tomo meu banhozinho já coloco vou na rua aí o meu noivo pergunta tá usando o Vanilla Vibe, né? eu tô ele tá usando direto eu tô porque vicia é um cheiro muito bom ele virou o meu queridinho sobre a personalidade do perfume eu vejo esse perfume aqui não tão maduro eu não daria de presente pra uma mulher com mais de 50 anos 45 anos eu vejo muito uma menina uma menina mulher doce nele, sabe? apesar de essa doçura trazer um pouquinho de sensualidade ele não é muito sensual ao meu ver ele é mais gostosinho cheirosinho mesmo eu acho que ele não combina com mulheres muito mais velhas porque tem cheiro de menininha tem cheiro de patricinha sabe? aquela menina patricinha eu até coloquei, ó, gente meus acessórios da cor do meu da cor do perfume porque eu gosto de combinar eu amo essa cor essa cor é maravilhosa então ele me remete a uma pessoa, assim mais menina mais jovem mesmo mais alegre e mais patricinha também quer resumir esse perfume que é um cheiro de patricinha, gente não tem como não dizer que não é você sabe sabe aquelas menininhas de filme toda patricinha? é esse cheirinho aqui e é muito gostoso é um cupcakezinho docinho que fixa muito projeta muito e combina muito com esse tipo de pessoa que eu falei mas, gente quando eu falo isso é só pra você que tá assistindo aí ter uma noção mais ou menos do que o perfume remete mas você pode usar o que você quiser, tá? se você tiver mais de 40 anos 50 anos e quiser usar você tá liberado eu só tô dizendo mesmo porque ele me remete muito a isso aquela menina mais jovem patricinha bem menininha ele não tem cheiro de mulherão mulherão, não tem cheiro de menininha doce onde usar esse perfume e como usá-lo? ele é bem docinho então as pessoas podem dizer que ai, só usa ele no inverno mas não, gente como eu falei pra vocês eu tô usando ele como perfume assinatura estou usando todos os dias de manhã à noite à tarde todas as horas eu tô colocando ele então eu acho sim ele é um perfume versátil apesar de ser muito docinho é um perfume que se encaixa em várias situações aí por não ter aquele meu Deus mulherão do poder não ele é um doce que fixa que projeta mas que se adapta sim ao dia a dia então eu Cindy usaria e te indico a usar também quando você quiser só não fica muito legal em dias de muito calor porque ele realmente é doce pode ser que fique enjoativo mas eu vou usar gente eu vou usar porque eu gostei eu quero esse cheiro pra sempre a concentração dele é Deocolonia mas como eu disse pra vocês é um perfume bem forte bem bombinha então isso não me atrapalha em nada é até melhor que muito eu de parfum que eu tenho aqui então é isso gente espero muito que você tenha gostado dessa resenha espero muito que eu tenha conseguido te passar o que esse perfume é e sim te indico a conhecer ele ainda que você não queira comprar vai em lojas boticário que é fácil de encontrar né dá uma borrifadinha aí que você vai com certeza se apaixonar porque é um perfume apaixonante muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima um beijo